Entra em um novo mundo, o capítulo 2 do Fortnite chegou! Uau! Ô Renato, eu vi registros nos Instagrams e Twitters da vida que você andou jogando LOL na BGS. Não, isso aí foram montagens, velho, feitas de extremo mau gosto, velho. Muito mal feito, inclusive, né? Não, é o que eu tô falando é você, mano, não faz sentido nenhum, velho. Guys, é o seguinte, a gente vai cair aqui. Eu não manjo nada desse game aqui, velho. Não, não se preocupe, velho. Ninguém sabe de nada, só vamos cair nos lugares que eu não descobri ainda, tá ligado? É onde o rapaz marcou ali? É, é. Os rapaz chegando aqui, velho. Ah, guys, já me deitaram, já, velho. Me deitaram, cara. Me deitaram, cara. Eu peguei uma vara de pesca, velho. Eu peguei uma vara de pesca, velho. Guys, vocês têm que pegar o meu cartão, guys. Pega o meu cartão, guys. Guys! Meu, guys, o meu, guys, o meu, guys, o meu cartão, guys! Guys, pelo amor de Deus! Guys! Guys, pelo amor de Deus! Não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo. Não, só tem um cara atrás de você, mas assim, não se preocupe. Não, ele não está me vendo. Não, o cara que não. Faz silêncio, não, ele escuta. Cala a boca! Rapaz? Ah, cara, meu Deus, velho. Não, guys, essa não valeu, essa não valeu, na moral. Essa não valeu, tá? Tá bom. Vamos tranquilo, vamos favorável. Foda-se, 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 velho, foda-se, tá ligado? Foda-se, foda-se, velho, é o rio na cara do perigo, velho. Vou cagar. Homem. Vem aqui, velho, na minha frente, velho. Na minha frente, cara. Tava ralando o Mike Subaco de aleijado pra jogar o game, mano. É, então, de agora, cara, tava vendo, tava construindo tudo errado, tá ligado? Nessa casa. Boa. Caralho, é completamente perdida, velho. Qual as armas que é boa aqui, Renatinho? Puta, viagem, eu não manjo tanto assim, não. Olha que... Mano, eu pergunto pra quem tem, mas... Ah, tô te vendo aí, mano, gente. É por cor? Ah, isso aqui é aqui, ó. Aqui, ó. Aqui vai dar bom. Não acredito que tem como pescar nesse game aqui, mano. Opa! Opa! Caralho, olha a arma que eu pesquei, velho. Cadê, cadê? Cadê? Caralho, meu parceirinho! Guys, cês viram? Cês viram, mano? Aí, Renatinho, ó. Tô me levando. Guys, quem, por favor, pode me dar 350 Jennifer Coins? Guys, é o que falta pra eu poder comprar meu porrete, velho. Ah, não. Saiu, velho. As minhas machadinhas saíram do mercado, velho. Ih, deu 10 horas? Ih, deu 9 horas. 9 horas saiu. Guys, vamos, guys. Estou caindo como um foguete. Tirei 30. Caí, guys. Caí, 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 caí. Fudeu, fudeu, fudeu muito. Deitaram o meu pau. Deitaram o meu pau. Deitaram o meu pau. Caraca, cara. Onde é que tá esses baús, velho? Cara, isso me deixa muito brabo, velho. Guys, vamos vazarem. Vamos vazarem. Guys, 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 guys. Tem cara ali. Tem ninguém? Eu tô ficando louco, cipá. O Fortnite aqui tá igual na minha cidade hoje, mano. Tempo fechado, relampeando. Repangalejando. Tá repangalejando. Nunca vi barco andar na terra, mano. Primeira vez. Pode pular, não dá dano não, velho. Confia, confia. Para de fazer barulho, ô desgraça. Vocês passaram direto. Ó, guys, ó. Ó, ó. Olha o míssil ali, rapaz. Guys, acho que a gente devia subir aqui, hein. Já viram nós, viu? Eu tô indo embaixo, aí. Rapaz, tem alguém tacando o hirme. Tô hirando meus filhos, né, mano? E o guys, o guys, o guys, o guys. E o guys, o guys. Opa. Aonde? 250. 250. Guys, eles vão ter que vir até nós, guys. Então relaxa. Cuidado, guys. Guys, aqui, ó. Marquei, marquei, marquei. Ali, ó. Marquei. Rila ele, rila ele, rila ele, rila ele. Pode rila. 250. 50. Achei toda a vida desse cara aí. Achei 30. Boa. Boa. Tem mais um aqui comigo. Tem mais um aqui embaixo de mim. Embaixo de mim. Embaixo de mim, cara. Tá se rilando. Uhumumum. Relaxa que nós ia ganhar, caralho. Falei pra você que nós ia ganhar. O Renatinho falou que nós ia dar a luta pros caras, mano. Não confio. Não acredito que ele falou isso. Mano, eu quase bati punheta ao vivo, velho, depois dessa, velho. Ó, queria só avisar que o Renatinho tá chegando agora. Caralho, gás. Que piração, velho. Deixa eu te dizer também aí pra você. Olha isso, velho. Olha isso, gás. Tô voando, velho. Como que você tá voando? Tô voando. Caralho, eu entrei nessa parada roxa aí, velho. Mas é assim, você vê uns bagulho roxo, já sai entrando. Ah, gente, fumou o marco. O que é o Renatinho? Mano, ué, cê não viu, velho? Não viu o quê? Eu vi que tem um bagulho roxo ali, mas... Caralho! Seu marco tinha só essência hoje... É só cês abrirem a live e os seus boca de sacola do caralho! Mano, eu vou enfiar a mão na cara de vocês, né? Tô falando sério. Eu tô indo embora aqui. Eu tô indo também, mano. Eu tô logo com o meu pau lá, ó. Opa, tiro, tiro, tiro. Tem uma bem aí, Renato. Eu vou ter que matar os amiguinhos dele. Eu tenho um shield, hein? Os caras tão brigando... Eu tenho shield, eu tenho shield. Eu tenho shield, valeu. Os caras tão brigando entre si lá embaixo? Tão. Tão. Tenta pegar, tenta pegar. Deitei um. Morreu um. Deitou um. Que balinha que eu dei, velho! Meu Deus, cachorro! Cês viram isso, velho? Ó, balada na cabeça. Cês viram isso, cês viram? Tão, 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 tão. Cachão fechado, pensei. Puxa aí. Ih, foi lá e pegou na cabeça. Acho que dá pra nós montar um crã, hein, Renatinho? Tô louca, tô louca, tô louca. Tô louca, tô louca. Vai no final da vida louca, joga a pistola. Tô louca, tô louca. Tô louca, tô louca, tô louca. Tô louca, tô louca. Tô louca. Tô louca. Tô louca, tô louca. Tô louca, tô louca.